Do livro Parnaso de Alentúmulo e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Mensagem Fraterna Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Desce com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina. Sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Alta de Souza Alta de Souza Alta de Souza